Fala gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente está aqui com o nosso gol, nosso goleto aqui de novo Já pressurizado, você viu nos últimos vídeos aqui, nós pressurizamos Fizemos uns pequenos rolezinhos, um rolezinho na verdade com esse carro E o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar melhorar um pouco o acerto desse carro E como a gente vai tentar melhorar o acerto desse carro? Pelo hallmeter, eu dei uma olhada que a mistura está muito rica E por que a mistura está muito rica? Porque simplesmente eu aumentei um pouquinho aqui a pressão de combustível na TBI aqui no bico Para quê? Para a gente poder aqui, na verdade, está alimentando bem o carro, tá? Para não ter problema de dar falta e tal Só que eu estou usando um bico de maior vazão, que é do 1.6, 1.8, monoponto, tá? E o que acontece? Esse bico aqui tem uma maior vazão, porém a injeção original, tá? Então o tempo de injeção é o mesmo, então acho que essa vazão ainda está alta Pelo hallmeter, dá para ver que está dando um excessinho legal, tá? Está acendendo praticamente duas luzinhas lá no rico, tá? E isso aí deve estar rodando aí, se for ver, se for se converter isso para lambda 1.78, 1.79 é muita coisa, tá? Ou seja, o carro está muito gordo, então vai ser difícil acertar Então é por isso que ele não desenvolve legal ainda, tá? O que eu vou tentar fazer hoje? Eu vou baixar um pouquinho essa pressão na TBI, tá? Eu vou baixar um pouquinho a pressão de combustível E a gente vai mexer no ponto de ignição O que a gente vai mexer no ponto de ignição? Esse ponto de ignição aqui, como eu disse em alguns outros fizes, ele está um pouquinho adiantado, tá? Por conta das modificações Eu vou baixar esse ponto, por quê? Como é a injeção original, a gente não tem um controle de ponto Então a injeção vai avançar muito o ponto Só que assim, porque ela é para carro aspirado, né? E tipo, não é legal você ter pressão positiva E também ter um ponto, às vezes, avançando muito Então a gente vai ser conservador O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai baixar aqui para a graduação original, tá? Do carro aí, tá? Ele está 3 graus avançado Então a gente vai trazer aqui para a graduação original aqui, que é 9 graus, tá? Então, a gente... Não, se eu não me engano, ele está com 13 graus Está 4 graus adiantado Então, tipo assim, ele sempre vai empurrando para frente Então, a gente vai voltar para o original para ser conservador Não tem problema, até porque a gente está tomando canjeção original Quando a gente vir aí com uma programável Aí a gente coloca um pouquinho mais de ponto E a gente consegue regular certinho, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou mexer aqui na TBI Eu vou abaixar um pouquinho a pressão de combustível E depois eu vou mexer no ponto de ignição Eu preciso ver algumas coisas aqui Que eu disse que estava pegando a parte da correia ali Eu preciso acertar isso aí Já vou aproveitar, já vou acertar tudo isso Porque a correia do alternador estava batendo no parafuso E prendi o tensor da correia do charger A gente já vai acertar isso E dar essa primeira partida aqui, tá? Então, a gente vai acertar, vai ver como é que é Depois eu vou ver se eu coloco um dosador de combustível, tá? Se eu colocar um dosador de combustível aqui A gente já vai melhorar Principalmente para baixa Que eu consigo abaixar bastante a pressão inicial E depois eu coloco na parte de pressurização A parte da pressão em alta, tá? Aí vai ficar show de bola Dá para fazer um acertinho melhor que a ingestão original, tá? Assim, a gente vai ter que ir procurando alguns recursos aí Enquanto a gente não coloca uma programável E eu preciso fazer esse pré-acerto aqui Pelo menos para melhorar o carro O que eu vou fazer também? Uma coisa que eu percebi é que ele tem um delay aqui Na abertura da válvula de prioridade Esse delay aqui Por conta que está Nessa parte de conexão aqui Que é do filtro de ar E aqui, tipo assim, o ourofício é bem pequeno O que eu fiz? Eu vou ver se dá certo Eu comprei aqui um T Para a gente estar colocando aqui, ó Tá? Um T E está puxando aqui Direto da parte do coletor aqui, ó Onde que a pressão aqui O vácuo é maior, tá? A gente está puxando junto com o hidrovácuo Então eu vou tentar fazer isso hoje Fazer esse acerto aqui na pressão Fazer o acerto aqui no ponto de ignição E também acertar ali a parte da válvula de prioridade Para ficar melhor, tá? Ponto de ignição Então eu vou ter que dar uma esquentadinha no carro aqui Eu vou procurar fazer a primeira parte de pressão E mexer aqui na parte da correia Aí depois a gente vem acertando o ponto de ignição Então vamos lá Porque eu vou acertar a primeira pressão Aí eu vou mostrar para você aqui, tá? Então deixa eu tirar aqui E pegar as rodinhas aqui, ó Deixa eu não perder Assim, agora ali eu vou fazer aquele mesmo esquema Aqui no regulador de pressão Eu vou abrir uma volta e meia aproximadamente, ó Meia Uma Meia Aqui aproximadamente, aqui a gente já está com 0,8 Aproximadamente Depois com a coisa eu coloco um anômetro aqui de pressão Mas É para a gente regular Mas eu acho que É Vai estar certinho, tá? Então aqui agora Aqui a gente já coloca de novo Tá? A gente já vai colocar aqui de novo Vou vedar bem A gente vai partir para É Regulagem do ponto de ignição O ponto de ignição É Eu vou utilizar o pessoal de ponto Tá? Mas Aqui a gente vai precisar fazer o que? A gente vai precisar Deixar o carro aquecer O carro tem que chegar a temperatura de trabalho Então assim Eu preciso mexer em outras coisas aqui É Eu vou fazendo outras coisas E a gente já Já volta aí com Com o carro Para fazer essa partida aqui E eu vou dar a primeira partida do dia com você A primeira partida Hoje está frio A questão é de 11 graus Tá? Então tipo assim A gente vai dar a primeira partida aqui Até com essa pressão de combustível Para ver como é que está E eu vou te mostrar essa primeira partida Tá? Mas É Uma coisa que eu É Eu vou de prioridade Esqueci agora A gente precisa fazer ali E eu vou estar fazendo Eu vou cortar ali Eu vou ver certinho Se vai dar certo Aí eu volto te mostrando aqui Como é que a gente vai Fazer essa ligação Tá? Então Vamos lá aqui Depois eu já volto com você O que eu vou estar fazendo Para mostrar a balva de prioridade Eu comprei aqui Esse Esse T Tá? Como é esse aqui É que ele é um T para 12 milímetros Né? 12 milímetros E aqui ele tinha uma saída De um quarto Eu coloquei um adaptador Um quarto Para 6 milímetros Tá? A TV da rosca e tal Aí agora A gente liga aqui Na balva de prioridade Interrompe aqui Né? Lá na No hidrovácuo E coloca Na linha Então eu vou tentar fazer isso aqui E eu volto com você E te mostro lá Se deu certo E não deu Tá? Vamos lá A gente mostra Aqui é uma solução mais barata Para a gente fazer isso Então vamos lá Que agora a gente fez aqui Essa modificação Colocou aqui Vamos ver Aparentemente Ficou bom Vamos ver agora Como é que vai se comportar O carro Só vai ter vazamento e tal A braçadeira aqui Tá meio ruim Depois de se trocar Mas essa é a ideia Isolei aqui novamente Coloquei aqui Tá bem preso aqui Ela vem aqui Aqui entra no coletor Normal Acompanha aqui E vem aqui na Balva de prioridade E a gente vai ver Como vai ficar Isso aqui No goleta Com goleta já Vamos dizer assim Pessurizado Trabalhando Tá? Mas então vai dar alteração Na parte hidrovaco Tá? E essa braçadeira aqui Eu achei ela muito legal Mas Vamos Ver o que vai acontecer aí Tá? E agora eu vou mexer Aqui na parte da É Da polia aqui Onde que estava pegando Aí eu volto com você Para ver que a primeira partida Não vou dar partida no carro ainda Somente Quando a gente for fazer junto Então bora lá Bom Chegou a hora da gente Da primeira partida do dia Fiz aqui bonitinho Coloquei certinho aqui As mangueiras As mangueiras Da válvula de prioridade Liguei ali bonitinho É Troquei o parafuso aqui Acho que você não vai conseguir ver Troquei o parafuso lá Fiz um parafuso aqui Meio chanfradão Ó Esse parafuso chanfradão Descubri onde estava pegando Estava pegando na latinha Onde marca a graduação Do ponto Tá? E Eu dei uma Amassadinha melhor Deu uma esticada nas correias Que estavam um pouco frouxas Provavelmente alguns apertos Não estavam legais Tá? Agora A gente vai dar Primeira partida do dia E é uma esticada na correia A gente vai dar Primeira partida do dia Vamos ver aqui Como vai ficar esse carro Então acompanha A primeira partida Vamos ver como vai ficar Primeira Esse carro não ligou hoje Tem uma semana Na verdade Esse carro não liga Então vamos lá Primeira do dia Primeira partida do dia Vamos ver agora Como é que vai Acontecer Vamos lá Aqui você pode ver O carro está funcionando Não deu certo Esse esqueminha Da válvula de prioridade Tá? Estava colocando o carro No ponto de divisão Tá? Não deu certo Eu vou ter que trocar Ali Aqui vai ali agora Tá? Tem vazamento de ar Aqui a mangueira ficou ruim Não ficou boa Não conseguiu Dar vácuo Aqui na Pra puxar Aqui a válvula de prioridade Então Não deu certo Essa parte Tá? Mas assim Só que a gente achou Um problema Aqui no carro Tá? Um problema A gente achou E a gente vai ter que Agora Vai fazer Fazer uma manutenção Não hoje Porque não vai dar Mas a gente vai ter que Fazer essa manutenção Tá? Ficou legal Ficou bacana O carro Ronquinha Olha o Ronquinha Talvez eu regule um pouco mais Ali a válvula de prioridade Mas Ficou bem bacana Então esse foi o vídeo de hoje A gente tá fazendo Tentando fazer um acerto A gente vai dar um rolezão Depois aqui com o Gol Espero que você tenha gostado Se você gostou Clica na bolinha do lado Se inscreve no canal Que eu vou trazer muito Controle do Geração 2 A gente vai trazer Pra você tentar um acerto Nesse carro aqui A gente vai tentar Colocar o TEC Então vai ter muita coisa Então se inscreve no canal Pra você não perder Esse conteúdo Então esse foi o vídeo de hoje Que eu vou estar no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou Fui